Olá, muito bom dia para você. Feliz quarta-feira. Nós estamos nesta fé, dos meus projetos de conquistas para 2019. Estamos com os nossos trabalhos, com as nossas orações, com as transmissões dos cultos, todos os dias, de segunda a sexta, às 19h30, aos sábados, ao meio-dia e aos domingos, às 9h da manhã. Então, você que está nos acompanhando, está nesse trabalho, nesse propósito, não perca nenhum dia. Você que não tem um ministério na sua cidade, no seu país, esteja acompanhando através das redes sociais. Então, esteja inscrito nas nossas redes sociais, comentando os programas da Bispa, comentando os cultos, estando envolvido com as coisas espirituais, para que a sua vida realmente seja diferente, para que você tenha o melhor ano da sua vida até então. Eu continuo convidando você a estar inscrito no nosso canal, a comentar essas orações, estando engajado conosco, passando para frente, compartilhando com outras pessoas, com amigos, com familiares, para que eles venham também a terem esse bom hábito de começar o seu dia já orando, já falando com Deus, já declarando como será o seu dia, já crendo que aquele dia vai ser um dia abençoado, um dia de respostas, um dia vitorioso. Então, é assim que nós sempre temos que fazer. Então, esteja envolvido com as coisas certas. E eu lembro a você, como nós estamos no propósito, às 19h30, a transmissão do culto da Bispa. Hoje à noite, às 19h30. Então, não se distraia, esteja inscrito no canal para que você receba as notificações e esteja conosco, esteja fazendo o seu propósito da maneira certa, porque você sabe, nós temos culto todos os dias. Então, o propósito é para você estar todos os dias, exercitando a sua fé, buscando a Deus todos os dias, como um exercício, como uma atividade. Você não vai se alimentar só uma vez ou duas na semana. Você precisa ter essa manutenção, ter esse continuismo. Então, faça a sua parte, busque a diferença, busque estar envolvido com Deus para que a sua vida seja diferente. Não fique perdendo tempo, achando que é difícil. Como nós temos falado, difícil é ter uma vida destruída, uma vida amarrada, uma vida amargurada, uma vida infeliz, de arrependimentos. Isso não é difícil, isso é um investimento que você faz para a sua vida. Amém? Então, vamos ler agora o nosso devocional, que diz assim. Atitudes e decisões produzidas na carne são problemas para a sua vida, jamais serão perfeitas. Quando nós temos atitudes baseadas na carne, baseadas no nosso sentimento, baseadas apenas numa reação a uma questão que aconteceu conosco, como nós vimos aqui, elas jamais serão perfeitas. Você vai fazer as coisas sem pensar, você vai fazer as coisas deixando rastros, coisas para trás, coisas que você deveria ter ajustado e não ajustou no momento certo. Mas quando nós tomamos decisões no Espírito, baseadas na palavra, pedindo orientação do Espírito Santo, baseadas na palavra de Deus, aquelas coisas são perfeitas, aquilo caminha, aquilo não tem volta, aquilo vai seguindo adiante, aquilo vai frutificando, aquilo vai dando resultados na sua vida. Então, nós temos que entender isso. Toda vez que eu deixo que uma emoção, que eu deixo que uma notícia, que eu deixo que uma pessoa me desequilibre, me tire do foco, me tire do propósito de agradar a Deus, me tire do verdadeiro sentido da minha vida, que é obedecer a Deus, que é estar focado nas coisas de Deus, de ter a minha vida baseada, sendo direcionada pelo Espírito Santo, toda vez que você deixe aqui algo da sua carne, que o diabo falou no seu ouvido, que o diabo falou na sua mente ou usou pessoas para te desequilibrar, aquilo não vai dar certo, aquilo você vai se arrepender, aquilo você vai brigar desnecessariamente com alguém, vai descontar os seus problemas, descontar a sua frustração em quem não tem nada a ver com a situação. Então, nós precisamos ter isso em mente, temos esse discernimento, que nós precisamos, acima de tudo, buscar essa santificação, buscar quando chegar um problema, quando ouvirmos uma notícia, quando uma pessoa usada pelo diabo estiver no nosso caminho, que nós temos aquele momento de processamento, que você recebe aquela situação, recebe aquela afronta, aquela notícia, você não age igual um animal, reagindo imediatamente, você tem um momento de processamento e você percebe, não, eu vou me equilibrar, eu vou pedir a direção de Deus, eu não vou deixar que isso estrague o meu dia, que isso interfira com pessoas, com os meus filhos, no meu casamento, no meu trabalho, que isso não envolva coisas que não têm nada a ver, para que eu não me prejudique, para que uma situação pontual não venha estragar o meu dia inteiro, não venha estragar uma relação já bem construída com alguém, com o meu cônjuge, com meus filhos, uma relação correta, que isso não venha estragar o meu dia. Então, tome a sua decisão baseada no espírito, não baseada na carne, porque como nós sabemos, tudo que vem da carne vai nos atrapalhar. Então, vamos ter isso em mente. equilíbrio, comece bem o seu dia, saia de casa já pedindo a Deus um dia abençoado, esteja tranquilo, já orando, já se dedicando, já colocando a sua vida, o seu dia nas mãos de Deus, para que você realmente tenha um dia, uma semana, um ano de evolução, que todo dia você possa crescer um pouco mais, amadurecer um pouco mais, para que você tenha realmente abundância de vida, que você tenha, não, não, você terá os problemas, mas você, por outro lado, tem paz, tem equilíbrio no seu dia. Amém? Vamos orar neste momento em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, voltados novamente para o Senhor, pedindo a cobertura do teu sangue, pedindo que o Senhor venha nos abrir a mente, que o Senhor nos favoreça, meu Deus, para que possamos, a cada dia mais, estarmos voltados para o Senhor, estarmos dedicados, meu Deus, àquilo que diz na tua palavra, meu Deus, para que nós possamos nos focar naquilo que importa, focarmos o nosso espírito no Senhor, naquilo que nós devemos fazer, para que não venhamos a te desagradar, Senhor, que nós tenhamos o equilíbrio, a maturidade, a mansidão de espírito, meu Deus, para que nós possamos reagir da maneira certa às situações, não venhamos a tomar decisões na carne, na emoção, meu Deus, usando a nossa rarva, usando mágoas, meu Deus, usando situações do passado para resolver uma situação que, na verdade, não será resolvida, na verdade, será prolongada e até piorada, meu Deus. Então, que o Senhor venha nos capacitar, meu Deus, para que saibamos tomar as decisões baseadas sempre no espírito, meu Deus, para que o Senhor domine a nossa vida, o Senhor fale no nosso coração, o Senhor induza, meu Deus, as nossas atitudes, para que nós possamos realmente ter a atitude certa, que nós tenhamos a abertura mental para entender, meu Deus, que nós precisamos buscar a paz acima de tudo, buscar o discernimento do espírito e não aquilo que, aparentemente, naquele momento, é a solução, baseada numa emoção, na minha carne, meu Deus, baseada em alguma coisa que o diabo falou no meu ouvido, mas baseada no que nós sabemos, baseada naquilo que nós temos aprendido com o Senhor, para que nós tenhamos uma vida de integridade, uma vida de continuismo, meu Deus, que a cada dia a mais nós possamos evoluir, possamos estar na Sua presença, Senhor, abertos, meu Deus, a ouvir a Sua voz, meu Deus, e não ouvir a nossa própria voz, ouvir pessoas, ouvir o diabo, meu Deus, mas ouvirmos a Sua voz falando dentro de nós, a como agir, a como proceder, a como falar na maneira certa, no momento certo, então nos ajude, meu Deus, eu peço que o Senhor venha nos fortalecer, nos abrir a mente, para que estejamos sempre atentos, meu Deus, sempre vigilantes, para que não venhamos a deixar que o mal, meu Deus, deixar que as nossas emoções, a nossa carne, nos entristeça, o Senhor, porque nosso fundamento, meu Deus, nosso propósito, é Te agradar, meu Deus, e quando nós Te agradamos, o Senhor cuida das demais coisas da nossa vida, quando nós priorizamos o Senhor, o Senhor está priorizando a nós mesmos também, o Senhor está olhando para nós, cuidando das nossas áreas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos, por esse dia, porque nós cremos que será um dia de vitórias, meu Deus, um dia de realizações, um dia de equilíbrio, meu Deus, de situações que possam acontecer, meu Deus, mas que não vão estragar o nosso dia, porque nós confiamos no Senhor acima de tudo, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, amém, amém, e amém. Graças a Deus, esteja conosco, esteja participando dos cultos, acompanhando os propósitos, então, esteja participando ativamente da mudança da sua vida, não fique apenas esperando que algo mágico aconteça, que Deus faça sozinho essa situação mudar na sua vida, nós precisamos ser colaboradores de Cristo, nós precisamos dar abertura para que Deus opere nas nossas vidas, então, faça a sua parte, seja disciplinado na sua vida, olhe para Deus, confie em Deus, siga aquilo que diz na palavra, siga aquilo que você tem aprendido com a palavra, com os programas, com a bispa, tudo isso que nós temos aprendido, exercite na sua vida, aplique na sua vida, porque muitos estão sendo abençoados, muitos estão sendo vitoriosos, porque tem colocado essa fé em prática, então, esteja conosco, esteja entre nós, participando, buscando, se amoldando à vontade de Deus, amém? fiquem com Deus e até amanhã em nome de Jesus.